Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal e o último vídeo que eu fiz sobre cabelos pra vocês. Vocês gostaram muito, eu recebi vários likes, então hoje eu vim trazendo pra vocês uma hidratação muito boa, que é pra você que sai com o cabelo com as pontas secas, o cabelo precisando de uma reconstrução. Hoje eu trouxe essa maravilhosa hidratação pra vocês de maisena, então se você gostou da ideia já vai deixando o seu like, se você é novo por aqui, se inscreve, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo pra motivar eu a gravar sempre mais e mais. Então vamos lá? Então gente, pra começar, pra essa hidratação, a gente vai precisar de um copo de água, você vai pegar um copo de água, colocar em um recipiente separado, você vai adicionar duas colheres de maisena, mexe bem pra diluir, né? Aí você vai colocar ela num recipiente de alumínio, levar ao fogo em fogo médio, né? E você vai mexendo até ela pegar uma consistência de mingau, que agora eu estou explicando pra vocês, mas já eu solto o videozinho mostrando pra vocês como eu fiz. Quando ela pegar essa consistência de mingau, vocês vão desligar o fogo, né? Voltar pro recipiente que você diluiu ela antes, vão adicionar duas colheres de creme de hidratação, mas lembrando, gente, eu usei duas colheres de creme de hidratação porque meu cabelo é muito comprido, olha, gente. Mas eu acho que vocês que tiver o cabelo melhor, menor, melhor, menor, pode estar adicionando uma colher só de sopa do seu creme de hidratação de preferência. Belezinha? Então vocês colocam depois de desligar o fogo, pode estar meio morninho ali o mingauzinho que vocês fez, mexe bem e se você quiser também pode adicionar uma colherzinha de chá de óleo de coco, que vai ficar muito bom. E lembrando, gente, faça essa hidratação uma vez por semana, não faça todos os dias porque senão o seu cabelo vai ficar oleoso. Mas é muito boa, gente, se você tá com o cabelo com as pontas secas, vocês vão notar uma diferença muito boa, o cabelo fica super soltinho, muito macio e gostoso. Então, faça essa hidratação. Belezinha? Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto